Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as ações da Copel. Será que finalmente vai sair a privatização? Saiu a privatização? Hora de comprar as ações prestes a surfar. Uma boa valorização, receber bons dividendos. O que vai acontecer com as expectativas dessa possível privatização? Prestes a se concretizarem de fato? Sempre surge essa dúvida. Será que é o momento ideal para comprar essas ações, as ações da Copel, investidor? Ele tem isso, surge esse tipo de dúvida. Nesse vídeo a gente vai analisar em detalhes o cenário da Copel e o que a gente pode esperar dos dividendos das ações. Vou dar minha opinião também, afinal, como dizem os fiéis de Nossa Senhora do Buy and Hold, se deixar para o amanhã, pode ser muito tarde, mas pode ser que hoje já seja amanhã. Então, precisa pensar direitinho antes de tomar qualquer decisão. Antes da gente continuar, quem já é de casa aqui no canal, quem já acompanha há mais tempo, clica no botãozinho de curtir o vídeo, dá uma moral para a gente. Se você quer mais dividendos e eu quero aumentar o número de likes aqui nos vídeos do Valor em Ação, dá essa força para a gente. E agora sim, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver os números da Copel, vamos dar uma olhada nos indicadores sem se aprofundar tanto neles, nesse momento aqui. E aí depois a gente volta. No final, a gente vai voltar a falar sobre isso e tentar entender melhor também o cenário da empresa para saber o que a gente pode esperar das ações, se pode ser uma boa opção, se não pode. Então, indicadores na tela, nesse momento, o que a gente sabe das ações da Copel. Nesse momento, P sobre L, 16,61, um pouco distorcido por conta dos últimos resultados. PVP, 0,98, aparentemente um pouquinho descontada. Um dividend yield de 4,77%. Um payout também impactado aqui por não recorrente. Você vê que a margem líquida também está muito baixa. Isso impactou o ROI da empresa também, que é de 5,01%. Mas você vê que a média histórica é bem maior do que essa. Também não é possível que a gente tenha um ROI na casa de 20%, 22%, como a gente teve em 2021, de forma recorrente. E é muito importante que o investidor entenda que os indicadores são ferramentas legais para você analisar. Você precisa dar uma olhada nos indicadores, nos múltiplos, mas muitas vezes esses indicadores estão momentaneamente impactados por fatores não recorrentes. Se você ajusta isso, principalmente pelo resultado líquido ajustado da empresa, que considera realmente o resultado recorrente, aí você tem uma noção melhor. Quando você aprende quais são os indicadores, os principais indicadores, geralmente você não tem essa noção ainda. Você não consegue ter esse olhar mais crítico ainda com relação aos números, a uma análise de uma ação. Acaba às vezes confundindo, tomando decisões precipitadas. Só um adendo que eu queria deixar aqui. Beleza? Agora vamos para a situação atual. O que está acontecendo? A Coppel está em vias de ser privatizada. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não será a primeira empresa do setor elétrico na Bolsa de Valores brasileira a ser privatizada. A gente já teve várias outras empresas que acabaram seguindo esse caminho. A própria Eletrobras recentemente. É provável que a privatização agora seja, inclusive num modelo bem parecido com o que foi o da Eletrobras. A Coppel já estuda a sua oferta pública de ações. Essa oferta pode ser tanto primária quanto secundária. E isso pode alterar até os rumos da empresa nos próximos anos e até dos dividendos. Será que ela vai investir mais? Vai pagar mais dividendos? Isso vai depender da alocação de capital que a Coppel julgar mais interessante a se fazer. Depois da privatização e a participação do Estado na empresa, ela pode chegar a cair dos mais de 30% atuais para até 15%. Então o Estado vai deixar de controlar. E aí você pode estar se perguntando, quem vai ser o controlador da empresa depois disso? Depois que o Estado não for mais o controlador. Então um controlador tem peso nas decisões da companhia. A gente tem os exemplos da Engie, da Taesa, que são ótimas empresas com ótimos controladores no setor. Gestão também muito boa. E aí é o seguinte, caso a privatização realmente ocorra da forma que o mercado está esperando, a Coppel tem tudo para se tornar uma corporation, na verdade. Ou seja, uma empresa de capital pulverizado que não tem um acionista controlador. De fato, parece um pouquinho estranho, meio confuso, mas isso é bem comum já nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. A gente tem empresas dessa forma, que funcionam assim. A Renner, por exemplo, gigante do nosso setor de varejo de vestuário, é uma corporation. Não tem controlador. Então é provável que a Coppel seja privatizada ainda esse ano. É provável sim. E eles precisam renovar algumas concessões. Isso requer um bom capital para você conseguir. E a empresa vai precisar de capital para fazer isso. E no caso de uma oferta secundária com o governo ali, do Estado, vendendo uma parte das ações que ele tem, abrindo mão do controle da empresa, isso resolveria esse problema num piscar de olhos. Já que captar recursos também, captando mais dívida, emitindo mais dívida, isso aumentaria o risco da empresa, a alavancagem também. E possivelmente impactaria a capacidade dela de distribuir dividendos, que é uma coisa muito importante. Isso é um ponto muitíssimo importante, porque muita gente, e pode ser até o seu caso, investe na empresa com esse objetivo principal de receber bons dividendos, ótimos de preferência. E o que será que a gente pode esperar dos dividendos da Coppel, da empresa, daqui para frente? É uma pergunta interessante. Hoje, a política de dividendos da Coppel, o que ela considera? Ela considera o endividamento basicamente da empresa para saber quanto ela vai pagar de dividendos. Se o indicador de dívida líquida sobrebítida for menor do que 1,5 vezes, eles distribuem 65% do lucro na forma de dividendos, 65% de payout. Isso limitado ao fluxo de caixa disponível no momento, obviamente. Então, caso a alavancagem esteja entre 1,5 e 2,7 vezes o EBITDA, aí isso já cai para 50%, o payout. E se estiver acima de 2,7 vezes, só 25% do lucro vai para o bolso do acionista via dividendos. Até o momento, a alavancagem dela é de mais ou menos 2,5 vezes o EBITDA e é bem provável que, depois da privatização, ela consiga seguir nessa faixa que garante mais tranquilidade. Ela consiga, se quiser, nessa faixa que garante mais tranquilidade para manter uma distribuição de dividendos de 50% dos lucros nos próximos anos, caso ela queira. Porque com a privatização, a empresa teria impactos positivos, ganho de eficiência, muita coisa ali poderia melhorar. E aí, um dividend yield, por exemplo, de 7%, é uma expectativa bem realista para as ações da Coppel, considerando esse preço atual das ações, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, abaixo de R$8 ainda. Então, é um dividendo legal. Isso aqui, a gente está falando de um dividendo que pode crescer. Na última quarta-feira, eles convocaram uma assembleia, isso virou notícia, justamente para discutir uma mudança no estatuto da Coppel. E isso é interessante também de você saber. Essas alterações, elas devem vir justamente para permitir que ela se torne essa corporation, uma empresa sem controlador, que eu falei. É muito parecido com o modelo da Eletrobras, que a Eletrobras escolheu, com o governo tendo ali uma ação de classe especial, caso isso aconteça, que permite a ele alguns benefícios. Também eles devem propor que a empresa seja listada no novo mercado da B3, que é o segmento com maior nível de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores. Só tem ações ordinárias e você também pode estar se perguntando agora. Beleza, então não vai ter controlador, isso pode ser positivo, as ações até devem se valorizar, tem esse potencial, etc e tal, mas e se alguém depois resolver comprar um montão de ações da empresa e assumir o controle de novo? E se até o próprio governo resolver fazer isso depois de um tempo, chegar lá, recomprar e eu que mando aqui de novo? É que isso também não deve ser uma possibilidade, porque eles devem incluir também um dispositivo de proteção contra a dispersão acionária. Ninguém é bobo, né? O acionista que possuir mais de 25% de capital e do direito a voto na Coppel, ele vai ter que realizar uma oferta pública para a aquisição da totalidade do restante das ações da empresa. É por um valor no mínimo 100% maior que a cotação mais alta nos últimos 504 pregões anteriores, tudo isso atualizado pela Selic. E aí se algum guloso também ultrapassar 50% das ações, vai ter que oferecer no mínimo 200% a mais de acordo com as mesmas regras que eu citei. Então não é bagunçado não, papai, o negócio é... Ninguém é bobo, né? Como eu falei. Mas e aí? Vale a pena você sair comprando ações da Coppel agora? Os dividendos vão aumentar mesmo as ações? Vão se valorizar com essa privatização? E aí, o que que faz? Primeiro, vamos voltar ao básico do básico. Sempre é bom a gente voltar para o básico. Um, dividendos são uma parcela do lucro. Isso aqui nunca vai mudar e não pode ser esquecido. A empresa, ela decide isso de acordo com os seus interesses, com a sua política de dividendos. Esses interesses podem mudar depois da privatização e a política de dividendos da Coppel pode mudar também. E você não vai ter direito de reclamar caso isso aconteça. Não dá para você também, o segundo fator, esperar que os dividendos da Coppel vão voltar para aquele patamar de 2021, 2022, dividend yield, na casa dos 20% e esquece. Você precisa saber analisar que parte dos dividendos ele é fruto de resultados recorrentes e outra parte. Às vezes é não recorrente. Então você precisa analisar sempre o resultado ajustado da empresa para conseguir alinhar as suas expectativas de forma correta. E três, se pergunte sempre o quanto os dividendos de uma empresa eles devem crescer nos próximos anos antes de investir. Um dos riscos também é de você ter prejuízo nas cotações caso a privatização não aconteça por algum motivo. Nunca se sabe, isso aí pode não andar. Aí você pode ter prejuízo. Principalmente quem está querendo só investir no curto prazo. A Coppel até afirmou que até o momento o Estado do Paraná e a empresa não definiram se a oferta vai ser realizada de fato e também não definiram as condições, obviamente. Então ainda é preciso que alguns fatores contribuam para isso, pode ser que não contribuam. Então eu não compraria de jeito nenhum para lucrar com essa privatização no curto prazo. Primeiro que isso aí é burrice, é errado. E segundo que eu acredito que as ações elas já se valorizaram muito com o mercado precificando essa possibilidade. É o que eu sempre falo. Esse risco positivo existia nas ações da Coppel um tempo atrás, quando as ações estavam ali na casa dos seis, seis e pouco e ninguém queria. Eu lembro, você pode lembrar também, aquela época eu não queria, agora eu estou querendo. Muita gente é assim. Agora que isso já é praticamente uma realidade, as ações já subiram muito. Não adianta você falar assim, vou comprar, porque quando privatizar não é assim não, papai. O mercado sempre tenta se antecipar. Beleza? É o que eu falei. Pode ser que hoje já seja amanhã. Então é preciso lembrar que empresas privadas também elas podem preferir aumentar os investimentos, reduzir os dividendos. A Coppel vai passar a ser uma empresa privada, caso essa privatização ocorra, é óbvio. A Equatorial é um bom exemplo disso. Cresceu muito, gerou muito valor e muito retorno para os acionistas nos últimos anos sem um payout muito alto, sem distribuir tantos dividendos. Um dos maiores retornos da Bolsa de Valores nos últimos anos. Então é um risco para quem busca dividendos nas ações da empresa já, caso ela mude um pouco a sua estratégia nos próximos anos, distribua menos dividendos, reduza o payout. Tudo isso são coisas que você precisa ponderar na hora de tomar a sua decisão. Beleza, meus queridos amigos? Essa é a minha opinião. Fico por aqui, deixo vocês com os vídeos que estão aqui no cantinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.